Sangar era filho de Anath. Ele foi o terceiro juiz de Israel, sendo o sucessor de Eud. Porém, no capítulo 4 do livro de Juízes, é dito que o juiz veio depois de Eud e Débora, uma grande juíza bíblica de sua época. Podemos entender então que talvez Sangar tivesse sido juiz ao mesmo tempo que Débora. Alguns historiadores interpretam esta menção aos dois juízes, como se Sangar fosse o juiz na região de Judá e Débora fosse a juíza na região de Efraim. O nome Sangar traz o significado de espada. Mas antes de continuarmos essa história, já peço que você nos ajude deixando seu like e inscrevendo-se no canal. Ative o sininho das notificações para que sempre que postarmos um vídeo, você possa ser avisado nos primeiros minutos. Tendo dito isso, vamos ao vídeo. A história de Sangar é parecida com a história de Sansão. Assim como Sansão, Sangar também foi um juiz na sua época e, assim como Sansão, matou mil homens com uma queixada de jumento. Sangar também matou 600 filisteus sozinho com uma guilhada de boi. Sangar era um homem simples, mas Deus o usou para libertar o povo das mãos dos filisteus. Pouco se sabe sobre sua história, mas podemos encontrá-la em Juízes 3, versículo 31, que diz assim. Depois de Eud, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Ele também libertou Israel e, mais adiante, em Juízes, capítulo 5, versículo 6. Agora imagine um homem sozinho matando outros 600 homens com apenas uma arma, que no caso de Sangar, foi uma guilhada de boi. Somente com a ajuda de Deus isso seria possível. A Bíblia diz que os tempos de Sangar eram tempos perigosos. Os filisteus andavam pelos campos, perturbando e roubando o povo. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Juízes 5, versículo 6. Então entendemos que as pessoas evitavam certos caminhos daquela região, por medo dos filisteus os roubarem ou fazerem maldade com elas. Sangar, ao passar por esses caminhos, provavelmente tinha apenas uma guilhada de boi em suas mãos. Não havia outra arma para lutar. A guilhada era um longo cajado de madeira com uma ponta de ferro usada para conduzir os bois. Então, quando Sangar foi atacado, ele usou esta guilhada e sozinho matou todos aqueles 600 filisteus que estavam ali para lhe fazerem mal. Vemos que Sangar foi corajoso. Ele não deixou o medo lhe abater diante daqueles 600 homens, mas foi em frente com o que tinha em mãos e libertou o povo daquelas maldades e ameaças sofridas por aqueles homens filisteus. Deus usou para libertar o povo com apenas um instrumento. Assim como Deus foi com sanção, esteve também com Sangar ou ajudando. Como já disse, não há outros relatos na Bíblia, além dos dois versículos citados anteriormente sobre a vida de Sangar. Não sabemos quanto tempo durou seu governo como juiz e nem o ano de sua morte, mas sabemos que ele foi um homem o qual ajudou o seu povo e um grande juiz naquelas terras. E você, já conhecia a história de Sangar? Diga aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com outras pessoas que você acha que vai gostar de conhecer a história do juiz bíblico Sangar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.